Música Nós estamos de volta com o programa Acre Rural e agora vamos falar de mais um grande evento da nossa pecuária. É o segundo leilão top da raça promovido pela marca AD. Seu Alessio Dias selecionou animais especiais que vão estar à sua disposição durante a Expo Acre no segundo leilão top AD. Música Tem aí o segundo leilão top da raça AD e quem vai falar para a gente sobre esse grande evento da nossa pecuária é seu Alessio Dias. Bom dia seu Alessio. Bom dia Mara, é uma alegria novamente poder realizar mais um leilão trazendo aquilo que a gente tem conseguido fazer de melhor. Por isso o nome top da raça. Nós temos o nosso leilão convencional e tradicional que foi realizado recentemente e agora durante a Expo Acre já faremos a segunda série do nosso top da raça AD. São touros excepcionais e matrizes também, todas já doadoras provadas no nosso criatório. A gente observa animais zerados, já preparados para a muro. Perfeito Mara. Nós temos a preocupação de que o criador ao adquirir esses touros, ele os leve para a sua propriedade, comecem a trabalhar com eles imediatamente sem que eles tenham ou sofram qualquer prejuízo. Enfim, estão todos já preparados para ir para a fazenda e fazer o seu trabalho de monta e naturalmente o criador aguardar os resultados, ou seja, seus filhos já imediatamente. Agora seu Alessio, quantos animais irão a leilão? E tem novidade também, né? Tem brama no meio desse leilão. Perfeito Mara. Nós iniciamos aí há cerca de uns 4, 5 anos um pequeno criatório de brama. Estamos ainda quase que em fase experimental. Mas essas matrizes que a gente adquiriu são doadoras. Nós já trabalhamos com elas na FIV e estaremos apresentando os primeiros 4 produtos nossos, que são touros muito bons, de ganho de peso rápido e com uma consistência genética comprovada. Será ofertado neste leilão apenas 45 lotes. 35 lotes do nosso criatório, 5 lotes do convidado e nosso parceiro Frotinha, Frota, e mais 5 do nosso querido amigo e parceiro também Marcelo Lemos. Ou seja, no total serão 45 lotes, sendo 30 reprodutores e 15 reprodutoras, como eu falei, é quase todas com potencial para doadoras ou a quase totalidade já de doadoras provadas no nosso rebanho. Pagamento facilitado também, senhor Alessio? Perfeito. O leilão acontecerá em 20 parcelas, sendo duas no ato da compra, duas com 30 dias e 16 parcelas. Ou seja, o cidadão vai terminar de pagar esse touro, que ele adquirir agora em julho, só em dezembro de 2013. É uma facilidade muito grande. Agora, só para frisar, a fazenda entrega o touro na propriedade onde tiver a estrada? É, nós temos feito isso, fizemos no leilão passado, de Cruzeiro do Sul até Assis Brasil, quem adquiriu um animal nosso, nós mandamos deixar na sua propriedade. Agora, senhor Alessio, durante essas décadas todas de criação, de melhoramento genético, quantos mil touros já comercializados? Olha, é impressionante, mas são mais de 3 mil touros. Nós temos esse levantamento coletado historicamente nos nossos dados e são mais de 3 mil, 3 mil e poucos touros distribuídos nas propriedades rurais do estado do Acre, melhorando geneticamente o rebanho de quem os adquiriu. Então, é um número impressionante mesmo. Mostra a qualidade e a credibilidade da marca dele. É isso que nos alegra, isso realmente nos anima, isso nos deixa muito felizes. Porque, eu tenho dito, o nosso comprador de 20 anos atrás é o comprador que compra hoje. Não muda, ele não muda. O perfil é sempre o mesmo. Ele, às vezes, falha um ano, mas no ano seguinte ele vem e traz seus amigos. São sempre os mesmos que me cumprimentam quando lá chegam com aquela alegria estampada no rosto de que estão satisfeitos com os negócios que fizeram com a gente. Eu estou muito feliz por isso. Eu nunca tive uma reclamação, eu nunca tive um animal devolvido. Eu nunca, graças a Deus, nunca tive esse problema. Porque a gente é muito duro aqui na propriedade com relação à qualidade do produto, seja na habilidade materna da sua mãe, seja no ganho de peso dos seus produtos, que são todos pesados sistematicamente para envio à BCZ. Enfim, eu vinha vindo para a fazenda e vinha pensando no quanto que isso me tem sido gratificante ao longo da minha vida, esta atividade de selecionador e produtor de matrizes e touros melhoradores da raza. E é simples. Nós temos a cada ano o contrato renovado ou cancelado. Por quem? Pelos nossos clientes, pelos compradores. Se eles compram os nossos touros, as nossas matrizes e aprovam os resultados, eles voltam com os nossos leilões. E há 30 anos que isso se repete, sempre voltam. Voltam com aquela alegria e com os comentários que eles fazem. Para mim, certamente, para os seus companheiros, para os criadores. Olha, o touro AD é bom, viu? Você precisa ver os filhos e tal. Estou abatendo mais cedo, estou mandando mais cedo para o frigorífico. As filhas são boas mães, são boas de leite e tal. Então, eu acho que quem trabalha como selecionador, como eu e outros companheiros que nós temos a felicidade de conviver aqui em Rio Branco, tem que ter sempre essa preocupação de que nós só podemos vender aquilo que nós compraríamos. Ou seja, nós temos que ter absoluta confiança na consistência genética do produto que nós vendemos, que são touros e matrizes efetivamente P.O., com genealogia conhecida, essa coisa toda. Ou seja, esses animais jamais decepcionarão. Esses são os instrumentos mais importantes que o criador dispõe na sua fazenda. O resto, ele pode até ser um pouco menos exigente lá no seu rebanho, mas com touros não pode. Ele tem que usar o melhor touro. O touro comprovado efetivamente, comprovado na sua genealogia, comprovado na sua característica racial. E é isso que, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer, com a graça de Deus. E um trabalho que nos alegra muito, nos anima muito, nos deixa felizes. Isso é o que a gente faz e faz com muita dedicação. Por isso, graças a Deus, vem dando certo ao longo desses anos todos. Eu estou confiante que nesse leilão também estarão a vendas animais, dos quais os nossos compradores e todos aqueles que com eles se relacionam, falarão como tem falado, graças a Deus, no passado, falarão no futuro dos resultados que vão obter nas suas fazendas. Agora vamos fazer um convite especial para quem está em casa, né? Comparecer nesse segundo top da raça. Top significa de ponta, então, animais excepcionais. Perfeito. Eu estarei novamente e, como sempre, tenho tido a alegria ao longo desses anos todos, de a cada leilão que a gente realiza, ver aquele Tatersal cheio. Um comparecimento muito grande, maciço mesmo, dos companheiros, dos amigos aos nossos leilões. E esse não será diferente. No dia 26 de julho, na quinta-feira, a partir das 19h, no Parque de Exposições, estaremos nós aguardando todos vocês. Será um grande evento. Venha, você vai gostar, sem dúvida nenhuma. Estarei aguardando, no dia 26, a partir das 19h, quinta-feira, durante a nossa Expo Acre, os criadores pecuaristas do nosso estado, do Acre todo, até porque a gente está entregando de Cruzeiro do Sul até Assis Brasil. Você, que é pequeno produtor, venha novamente. Nós temos trabalhado muito com os pequenos e os médios produtores, porque está muito fácil adquirir um touro, um reprodutor. Paga em 20 parcelas, ele nem sente. Quando ainda está pagando, já estão nascendo os seus filhos lá na sua fazenda. Então, venham, venham sim. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.